E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou estar mostrando quanto rende 5 mil reais na XP. Então vamos agora para a conta da XP para ver como é que está o nosso investimento. Deixa eu parar de enrolar. Eu vou aqui no acesse a sua conta, digitar aqui a minha conta e já volto. Então, essa aqui é a tela do computador, que eu decidi gravar usando o PC. Porque se eu colocar pelo celular eu vou ter que editar. Então, essa aqui é a tela. Então, deixa eu exibir para vocês. Então, em 30 dias ele acabou rendendo... O 5 mil investido agora está 5 mil reais. 5.115,72 reais. Então, em 30 dias ele rendeu isso. Ok? E aqui mostra mais ou menos como é que está a performance da carteira. Então, comparado ao CDI, ele está rendendo bem mais. A minha carteira rendeu 2%, enquanto que um CDI iria render 0,97%. Então, a minha rentabilidade assim está ultrapassando a média. Ok? Eu vou mostrar mais ou menos como é que está a carteira, renda fixa. Então, desse 115, ele é o seguinte. Dos 5 mil reais, 4 eu investi no CDB do Banco XP, sendo um pós-fixado que vai pagar 230% do CDI. Data da aplicação foi no dia 4 de agosto e data de vencimento vai ser daqui a 3 meses. Ok? Então, desses aqui, deixa eu expandir. Aconteceu o seguinte. Desses 4 mil reais, rendeu o bruto 104 reais e 0,07 centavos. E o rendimento líquido foi de 80 reais e 66 centavos. Ok? Agora, vamos mostrar sobre o pré-fixado. O pré-fixado que vai pagar 14,20% ao ano. Então, ele só vai vencer no ano que vem. Ok? Então, desses mil reais que eu investi, o bruto foi de 11,66 reais e o líquido foi de 9,04 reais. Ok? Então, se você soma tudo isso aqui, o rendimento líquido vai dar 89,00 reais mais ou menos. Ah, então ele está somando o bruto, o rendimento bruto. Ó, esse aqui ele está considerando o rendimento bruto, ok? E por que ele está diferente do líquido? É porque no líquido, ele vai estar considerando a tabela do imposto de renda. Vocês sabem que tabela é regressiva. Conforme mais tempo você deixa, menos o imposto você vai pagar. Então, qualquer coisa, você dê uma procurada na internet. Acho que o inicial, se você sacar antes dos 30 dias, é 27% sobre o rendimento. E o mínimo alíquota, eu acho que era 15%, mais ou menos. Mas você tem que deixar pelo menos dois anos, ok? Então, essa foi a rentabilidade que nós tivemos dos 5 mil reais. Que o bruto deu 5.115 reais, ou 115 reais e 70 centavos. Mas o líquido deu 80... 80 e quanto? Deixa eu ver... 80... Cadê? 89 reais. 89 reais e 60... 70 centavos, ok? Então, é isso. Espero que vocês gostem desse vídeo. Qualquer coisa, aguardem os próximos episódios que eu vou estar mostrando quanto vai render o segundo mês. Então, é isso, gente. Valeu! E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.